Fala galera, TV GAMERS na área, eu sou o Luido, a coach da nossa série do Fórmula 1 não, do FC3 aqui do Bando Carreira com o Luiz Sub. E vamos lá, mano, continuando aqui o nosso modo carreira, acabamos de vencer aí, né, uma vitória arrasadora ali do Luiz Sub, e vamos aí continuando, mano, nosso modo carreira, lembrando, teremos aí mais, se eu não me engano, mais dois vídeos até o início aí de 2019 aqui desse UFC, já saiu um aí anteriormente, vocês podem dar uma olhada aí na playlist do canal, beleza? Vamos aqui simular então, simular a recuperação, né, e vamos aqui pegar mais uma oferta de luta, vamos ver se já tem uma luta com, pelo menos um apelo maior ali, né, que é sempre, ó, sempre expectativa baixa, ó, expectativa média, expectativa baixa. Vamos aqui então, expectativa média contra o Ethan, Ethan Ken, 10 vitórias, 5 derrotas, temos ali 11 vitórias, 3 derrotas, vamos aqui aceitar a luta e vamos lá para o treinamento, né, para quem viu o último vídeo, eu estou fazendo treinamento junto aqui com vocês e também uma luta por vídeo, tá? Vamos embora aqui então avançar, agendar aqui o nosso treinamento, eu vou continuar nesse, porque temos coisas a fazer ainda, tá? Colocar aqui 3 semaninhas, gastamos aí uma grana, é muito caro, né, mano? É muito caro para marcar ali o treinamento, mas o bom é que aprendemos bastante, né, com esse treinamento. Bom, bora aqui então, próxima luta, depois vamos dar uma olhada nas habilidades ali, tá? Bom, vamos aqui manter aqui no aprender, aqui já foram todos, aqui já foram todos, aqui também, aqui também. Tá, agora, temos aqui as finalizações, né, com o Stefan Strumer, e depois temos ali o over-in, hein, mano, que da hora. Temos aqui então finalizações, dá para fazer uns 3, talvez 4 até desse, nessas 3 semaninhas aí que temos. Beleza, vamos lá, vamos ver o que que é isso aqui de jiu-jitsu. Ué, derrube seu parceiro, tá, derrube seu parceiro de treino, em 30 segundos, tá, com um chute na cabeça. Ué, eu pensei que era jiu-jitsu, mas não é, pelo jeito. Chute na cabeça. Quer acertar a cabeça. Pera aí, vamos pegar um bom vigor aqui. Olha que ele é alto, mano, se eu pegar espaço. Pô, só vai defender ali, então. Ah, você ia pegar, hein. Não cai, mano, pode derrubar um cara desse. Como que eu vou derrubar um cara desse no chute, velho? Complicado, complicado. Vamos tentar aqui de novo. Cara, que treinamento difícil com o Struve aqui, hein. Calma, ó. Alto, tem que ser alto. Boa. Mais um e ele cai. Ah, tinha que ter acertado esse, mano. Boa. Mais um, mais um. Não, não, tem que acertar, tem que acertar. Ah. Caraca, mano, o bicho não cai. Ele não cai, que eu faço o quê? Eu tinha que ter acertado aquele seguido lá também, né? Vamos lá, tem. Tornos de novo, mano. Ué, eu tenho 20 pontos só lá. Será que eu perdi mais pontos por tentar de novo? Boa. Caraca, mano. Ele não cai, mano. Caraca, desmoronou o quê ali, né? Caraca, mano. Bicho pesado da porra. Tá aí tão altas altitudes. Nível 3. Boa. Finalmente conseguimos aqui. Olha, diminuiu mesmo, hein. Tá somente com 20 ali. Eu comecei com 100, não comecei? Com quase certeza eu comecei com 100 ali, velho. Tá. Vamos aqui treinar. Treinar jiu-jitsu, né? Que jiu-jitsu eu não tive, não chegamos a ter a aula de jiu-jitsu. Vamos treinar esse de 10 aqui, ó. Esse de 10 aumenta 2 ali, não sei por quê. O outro aumentava apenas 1. Fazer uma publicação aqui na rede social. Que eu acho que dá com 10, né? Exatamente. E beleza. Vamos lá, mano. Para a próxima semana. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem tá caindo. Um monstro. Vamos lá para a próxima semana. Aqui aprender. Tá. Agora temos... Causar dano 3. Vamos lá nesse causar dano 3. Aí vamos fechar aqui com estruve, eu acho. Cause mil de dano no queixo do seu parceiro. Use combinações para penetrar o bloqueio. Tá. Madeirado também não... Nossa, mano. Amassa, amassa, amassa. Vocês estão esperando muito tempo aqui? Esse vai doer, ó. Boa. 239, cara. Eu já causei bastante dano. Mesmo assim... Não, não tem que levantar. Boa, boa. Ainda bem que ele levantou. Cara, como a gente vai matar ele, eu acho, mano. Pegar aqui o Thay. Pegar o Thay, mano. Tem que ser... É foda acertar a cabeça dele, né? Tô prendendo muito tempo aqui. Quebra, quebra, quebra. Um minuto. Se defende pra caramba também, mano. Só se defende. Acho que eu não vou conseguir. Vamos lá pra cima, pra cima. Não vai dar, eu acho. Tio vai batendo. Tio vai batendo. Falou vigor, né? O bagulho cansa. Pô, a mil é muita coisa, mano. Caraca, vai faltar muito pouco, mano. Que mancada. Pô, faltou muito pouco, mano. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Da hora esse treinamento, hein? Esse treinamento é da hora. Eu fiquei muito tempo ali colado nele, né? Vejo que não dá uma ação, velho. Tem que desencanar. Bora aqui tentar novamente. Beleza. Vamos lá de novo. Difícil esse, hein, mano? Cansa também, né? Vamos lá, pegada pela muca. Para defender, maluco. Pegada pela muca de novo. Ah, eu peguei antes, hein, mano? Tem que quebrar, tem que quebrar. Coloquei pra levantar. Vamos, vamos, levanta. O cara morreu ali, tá ligado? Vai, 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 levanta, levanta. Olha que eu tô atestando mais chute. Pra ele cair. Aí. É muito difícil, mano. Tem que levantar, tem que levantar. Falta pouco, falta pouco. Quebra, quebra, quebra. Boa. Foi. Aê, mano. Caraca, faltaram 4 segundos, velho. É difícil, hein. Mano, que bagulho difícil, velho. Tem que ganhar uma coisa boa. Chutes vorazes 3. Esperava ganhar mais, sério. Foi bem, bem, bem difícil mesmo. Mas dessa vez eu não perdi ali, ó. Usei só os 40 mesmo. Que estranho, ó. Bom, muito estranho. Bom, bora aqui continuar. Tá, vamos aqui treinar um pouco. Treinamento forte. Pegar mais aqui... Marreta. Sobrou apenas 5. Não faço nada com aqueles 5. Então já vamos aí para a próxima semana. Seguinte. Vamos aqui nessa próxima semana promover um pouco a luta também, né. Olha, tem um costureiro. Eu gosto desse, gente. Costureiro de movimentos. A Sports me convidou pra fazer a captura de movimentos. Da hora isso. Vamos aqui treinar. Fazer um treininho de 30 mesmo. Show, mano. Vamos chegar com 78%. Gente, tá da hora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não sei se dá pra fazer ainda. Que é dar uma olhada ali no que eu tô ali, né. Tá, porque dá pra voltar. Boa. Deitar habilidades. Vamos dar uma olhada. Nível 4, nível 3. Luta agarrada. Golpes. Vamos no nível 4 ali de golpes, hein. Esse aqui é muito bom. Porque eu uso bastante combinação. Acho que de resto eu vou ficar com esses daqui, hein, mano. Só ver ali no outro se temos alguma coisa pra... Tá demorando o load desse jogo, hein. Caraca, mano. Editar ações. Ó, temos aqui um novo, nível 4. Beleza. Isso aqui tem que ir fazendo no manual, né. O Apecurt também aumentou pro 4. Aqui podemos colocar um soco giratório. Nível 5. Muito bom. Essa parte eu gostei mais desse UFC do que do 2. Chutes. Chutes. Aqui podemos colocar chute frontal. Nível 3. Boa, mano. Isso tudo é o que liberamos lá, né. Com os treinamentos. Tem mais coisa de chute. Ó, nível... Caraca. Tá com a nível 5 já esse daqui. Chute lateral. Chute detalhado com 4. Deixa eu ver qual é a melhor. É, esse daqui não vai pro 4. Então vamos deixar esse daqui, que esse daqui é 4. Nível 4. Show. Tem mais um aqui, ó. Chute lateral nível 5. Tem mais um no chute ainda. Exatamente esse. Nível 4, que é o chute circular. Ou o chute... Ah, nível 5, hein. Giratório lateral. Boa. Tem mais um chute ainda, hein. Esse daqui é o último mesmo do chute. Vamos colocar o que aqui? Joelhada no tronco. Boa. Vamos agora para o clinch, ó. Clinch temos... Nível 4. Clinch do Muay Thai. Muito, muito bom. Treinamos bastante isso. E combinações. Combinações de Muay Thai. Nível 5 também. Show, mano. Bom, bora aqui voltar e vamos lá para a luta. Mais uma luta aqui em busca do nosso cinturão. Vamos lá diretão. Aniversário complicadíssimo. Bora lá. Eu sou Magna Levy e esse é o UFC Minute. As a fighter's wins begin to add up, the pressure to maintain momentum becomes a major factor. Every fighter who competes in the octagon will tell you that he will take a win by any means possible. But as one of the UFC's top strikers, this heavyweight star is taking the judges out of the equation, as he has used fists and feet to finish each of his opponents during his winning streak by way of spectacular knockout. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute. And I'll see you at the fights. Olha só. Vamos aí, destaques da UFC Minute. Vamos lá para a luta. Rubio contra o Khan. Vamos aí para a apresentação dos dois. Para a entrada dos dois, né? Tá então, mano. Entrando o nosso adversário. Dessa vez não vou deixar passando tudo, não. Porque treinamos bastante ali, né? Foram muitos minutos ali de treinamento. Então vamos aí para a nossa entrada já. Só vamos ver a apresentação depois do Bruce Buffer, beleza? Ainda é um... É um UFC Fight Night, se não me engano. É uma luta bem preliminar. Fica bem vazio ali o octagon. Então, Rubio Monster. Estamos aí no Center Bell e vamos lá, ó. Quantos anos, quantos anos, bugou. Bugou tudo ali. Vamos aí para a apresentação do Bruce Buffer. Aqui é o Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter. A professional record of ten wins, five losses. He's down 63 inches tall. Dwaying in at 262 pounds. Fighting out of London, England. Him. E agora é o presidente da Copa, FIGHTING OUT OF THE RED CORNER! Esse homem é um kickboxer, HOLDING A PROFESSIONAL RECORD OF 11 WINS, 3 LOSSES. Ele está 65 INCES TALL, WEIGHING IN AT 265 POUNDS, FIGHTING OUT OF SAUPALO, BRASIL, MONSTER! E quando o atrio começa, O REFEREE IN CHARGE, HERB TEAM. RELEZA, VAMOS! VAI ENTÃO PRA LUTA! NÃO PODEMOS VER CHÃO POR ESTE CARO, HEM MANO! Acho que ele está encurtando pra tentar levar pro chão. BOA! BOA! VAI PRA CIMA! VAI PRA ACIMA AGORA! É PRA ACABAR! LEVANTA, 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 LEVANTA! AH, ELE NÃO VAI DEIXAR LEVANTAR, MANO! FALLEI! FALLEI QUE NÃO VAI DEIXAR LEVANTAR! NGÓS DO CARE É CHÃO, MANO! VAI VIRAR, VAI VIRAR FÁCIL! O que eu fico mais puto é o vigor, ó! A força que ele faz! Ele não perde vigor! E olhe aí, ó! Olhe o vigor! Os caras não levantam aqui no UFC, não! O cara tá sem fazer merda nenhuma ali, um juízo não levanta! Levantou, juiz! Ô, juiz! Cara, que merda que tá esse jogo, hein, mano? Tá bom! Caramba! Dois anos pra levantar! Ó o meu vigor, mano! O que é isso? Vai querer levar pro chão de novo! Boa! Ah, pra ser acertado agora, hein! Boa, mano! Levanta, 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 levanta! Ah, como o cara tá apanhando! E consegue me segurar ainda, mano! Porra! Caralho, mano! O cara tá grog no chão e consegue me segurar! E segurar o vigor dele ainda! Vamos! Ah! Foi muito ligeiro agora! Já ferrou! Se eu não conseguir chutar ele ali pra levantar, já era! Boa! Boa! 31 segundos, vai defender, mano, olha o vigor dele que não cai, eu fico puto com isso, mano, a diferença de vigor nesse jogo, é bizarro, é ridículo, mano, é ridículo, o cara faz, fica no chão, faz força, não cai o vigor dele, eu, qualquer coisa que eu faça, meu vigor vai pro saco, e não é, tipo, ele é experientão, não, ele é muito mais velho, beleza, mas, ele não é um super caro, ele não é um John Jones da vida, porra, bom, primeiro round nosso, eu acho, hein, será que não é, não está falando muito ali não, vamos lá, segundo round, boa, não, 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 tô conseguindo parar, mano, essa merda, essa, olha meu vigor, mano, olha meu vigor, mano, que ridículo isso, mano, na moral, cansadaço, hum, Zé, isso é bom, hein, tem mais vigor, o cara acabou com o meu vigor, o jogo deu uma bugada agora, hein, mano, quebrou minha, minha ação no meio ali, foda, quando cai aqui é foda, eu não consigo fazer nada, como é que ele não usa vigor, como que ele não usa vigor, pra impedir de levantar, mano, olha, olha, o vigor dele, não desce, não desce o vigor dele, que bagulho bizarro, mano, o vigor já era, e não por causa minha, por causa do chão, quanto chuta esse cara tomou já, hein, pra acabar, vai pra acabar, vai pra acabar, vamos pra acabar, vamos pra acabar, vamos! Cacete, cara chato, mano, boa, boa, isso aí, que vitória, hein, caraca, o soco passou ali a defesa dele, mano, olha isso, nossa, com forte, tem que ter um soco, pra passar a defesa do cara desse tamanho, caraca, eu não pego mais cara de chão, não, mano, é muito difícil, mano, nossa, está aí, mano, deu certo, vitória, mais uma vitória, beleza, está aí, mais uma vitória, vitória aí, por nocaute, e olha que luta, hein, mano, luta complicadíssima, mas conseguimos ali a vitória, olha, é pra comemorar, é pra comemorar, é pra comemorar muito, lembrando que são os últimos dificuldades aqui, né, mano, não é fácil, bom, ver ali, ganhamos muitas coisas, mas, bom, galera, então, aí, estou ficando por aqui, deu like, eu vou favorita no vídeo, se você gostou, e vai ajudar a divulgação no canal, se inscreva, caso não seja inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais.